Você tá sendo testado numa situação na tua vida, e você não sabe que é teste, mas Deus tá provando teu coração, escuta, presta muita atenção, hoje é quinta-feira, 3 de agosto, e eu vou te revelar aqui o que tá acontecendo, o porquê Deus tá testando teu coração e o que Deus vai fazer depois desse teste, é forte, eu sei que você tem muita fé, eu sei que você é uma pessoa de fé, porque quem não tem fé já saiu dessa revelação, mas Deus vai honrar tua fé através dessa situação, um teste que você tá passando, é por isso que você tá passando muita dificuldade, começou o mês de agosto, já começou difícil, escuta, presta atenção, digite teu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, me siga pra revelação de Deus todos os dias, fortaleza com o coração e o mínimo pra impulsionar, tem uma pessoa que entrou nessa revelação que você não tá entendendo o porquê de tanta dificuldade que você tá passando, me faz saber, eu acho que você tá num momento muito, mas muito difícil mesmo, a tua fé, a tua esperança ela é inabalável, mas a tua força tá acabando, e você disse, Senhor, fala comigo ou eu vou perder a minha força, Senhor, fala comigo ou eu não vou conseguir me manter de pé, Deus tá dizendo, filha, eu permiti você entrar numa etapa que eu vou provar o teu coração, sabe porquê? Porque Deus me mostra um tempo de tanta bonança, um tempo de tanta prosperidade, um tempo tão lindo de realizações chegando na tua vida, pra você e pra tua família, mas pra que isso aconteça, Deus tá provando teu caráter assim como ele provou Jó, Jó tinha tudo e perdeu tudo, porque Deus queria provar a autenticidade, o amor que Jó tinha no coração, e Deus tá dizendo, com você não é diferente, eu vou te honrar muito, eu tenho um lugar muito alto pra te colocar, mas antes eu vou permitir a sua fé ser provada, eu vou permitir você passar por situações, pessoas te deixarem e situações, ocasiões chegarem até você pra te machucarem, só que Deus tá dizendo, permaneça fiel, não negue a tua fé, não desacredite no milagre de Deus pra tua vida, porque eu vejo o mês de agosto acabando com uma surpresa de Deus muito grande pra tua vida, Deus vai surpreender a tua casa, Deus vai surpreender a tua história, tua vida vai ser impactada, eu vejo uns 180 graus de Deus fenomenal na tua vida, eu vejo Deus tirando você da posição que você tá te colocando num lugar de destaque, a prosperidade, a bonança, a fartura sendo tanta na tua vida, o recurso financeiro sendo tão gordo, tão bom, tão alegre que você não vai conseguir desfrutar sozinho, você vai compartilhar com as pessoas que estão ao teu redor, e muitos, que inclusive você vai ajudar muita gente que duvidou de você, achou que ia ser o teu final, achou que ia ter o teu fracasso, achou que ia ter o teu sepultamento, vão ter que aplaudir a Deus e glorificar porque é grande, muito grande irmão, muito grande mesmo, não é pequeno não, é coisa assim que você nunca imaginou, tá pra acontecer na tua vida, e eu vejo Deus te restaurando, restaurando a tua sorte, restaurando a tua alegria, restaurando a tua dignidade, você pagando os teus débitos, e o nome do Senhor sendo glorificado sobre a tua vida, então descansa o teu coração, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque milagre nos explica, milagre se vive, será muito lindo, muito grande, aquilo que Deus realizará na tua vida, e grande será o testemunho.